Quando surge o homem verde potente, do camada que a luta ao aguardar Sabe sempre o que vem pela frente, que a dureza do prédio não dá Música Em cima dele deu data Puxou o Edu, passou, solta Foi também o ponteiro Zé Júlio para a barreira Autorizado o Edu Tocou, Andrada Edu Edu, camisa 7 Abrindo o placar do Pacaembu 42 minutos 50 segundos da primeira etapa no estádio municipal em São Paulo Palmeiras 1 Vitória da Bahia 0 Boa passagem de Rosemiro, Toninho bateu É o segundo gol do Palmeiras no Pacaembu Toninho 0 para o Vitória de Salvador, Bahia Ney Bom jogado Ney Toninho, Toninho, Toninho Ademir, Ademir Gol, gol, gol Atemir Numa jogada sensacional De Ney e Toninho A 19 minutos e 20 segundos Representada pelo Havaí e pelo Figueirense O estado de São Paulo com 8 representantes Palmeiras é o seu campeão Está tendo dificuldades para ganhar Figueirense por 1 a 0 Lá um cruzamento Toninho de cabeça Gol, gol, gol 20 segundos Marca Agora Ney, Ney Foi seguro Foi seguro a minha frente Toninho, Toninho para trás Gol, gol, gol Garza Grande Contra De longe Itamar Gol, gol, gol Itamar De pé esquerdo Aos 40 minutos e 30 Penetração do Nelson Olha a chance Morissi Outra vez Ademir, Morissi, Leão Guardou, Morissi Bateu no jogueiro Mas está no balaio de Leão, Chico É no chute do jogador Morissi Tirou o Leão da jogada e ela foi morrer No fundo da meta esmeraldina Acontece o primeiro gol Edu, cobrando a falta Valdir Passou, Jorge Também deu no jogueiro 1 a 1 Do placar do Morumbi Também foi contra, Chico Realmente Na cabeçada Do Jorge Mendoza A bola chegou a tocar em Nelson Pra ir morrer no fundo da meta de Valdir Pérez Presença de Samuel mais uma vez Lá vai ele Arrogou, tranquilizou Largando para Picolé O Edu vem aqui na esquerda Rosemiro mais ao lado Não tem mais aberto No meio de Picolé Bola de Edu Valdir E Um rapaz 2 a 1 Para o Palmeiras Guardou Escardinho Edu Está no balaio de Valdir O segundo gol Viver de Chico Uma boa jogada no time do Palmeiras Agora Outra vez Valdir Pérez falhou Porque Edu não tinha ângulo para o tiro Acabou Chutando cruzado A bola passou Por baixo Do corpo De Valdir Pérez Quando ele caia Para o Flamengo Palmeiras e Corinthians Em 76 O volante Pires Que vive hoje em Sorocaba Interior de São Paulo Recebe do ponto esquerdo A Ney E levanta na área Jorge Mendoza Que vive hoje E mal Em Campinas Domina E antes da chegada De Ademir Bate sem chances Para Sérgio Valentim Que tem uma loja De autopeças Em São José dos Campos Lá no Vale do Paraíba Em São Paulo Era o Palmeiras Saindo na frente Aos dois minutos Do primeiro tempo O ponteiro esquerdo Ney Que vive em Ibitinga Faz lançamento O quarto zagueiro Ademir Gonçalves dorme Jorge Mendoza Dribla Sérgio Valentim Lateral Rosemiro do Palmeiras Camisa dois Na Vila Belmiro Toca para Herbe Camisa oito Na cara Do goleiro Williams Em 76 Na Vila Belmiro Uma grande goleada Do Palmeiras Para cima do sofrível Time do Santos Olha aí O Herbe Que está sumido Abraçado O Edu Que bate esta Falta Golaço Golaço Ponteiro direito Edu Bala A bola morre No ângulo esquerdo De Williams Está aí o Edu 2 a 0 Para o time do Palmeiras O Edu estava inspirado Outra cobrança De falta Desta vez Chutando o rasteiro Canto direito De Williams Terceiro gol Do Verdão A torcida feliz Da vida E ficaria ainda mais feliz Olha o quarto gol Herbe Recebeu o passe Do ótimo Toninho Catarinense O meio driblou Williams E fez o quarto gol Palmeirense Passeio do Verdão Em plena Vila Belmiro Em 76 Veja aí de novo Herbe Alô Herbe Onde está você Está aí o Herbe Palmeiras 4 a 0 E agora o quinto O Santos estava perdido Em campo Herbe retribuiu O presente para Toninho Catarinense Que tocou na saída De Williams 15 de fevereiro De 76 Na Vila Belmiro Palmeiras Espetacular 5-0 Daí o Toninho Catarinense Bola cruzada Para a boca do gol Super bem de cabeça Para o gol E quedou Continuar De Williams Onde está a Cidade Tão trânsito As você Tão trânsito Onde está o gol Há um sorriso rasgado, levanta o meu povo para comemorar o lindo gol Destaque outra vez do futebol de São Paulo Levanta-se a torcida para virar e aplaudir com todo o caminho Mais um grande gol do futebol do Brasil De certa pro barbante, joga pro Cimento, o garoto faturando Aos 30 em lá de 30, nessa primeira Chulou, chulou, o gatilho caiu Você se enxerga com a vaga, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai buscar! Vai buscar lá dentro, quanta palavra! Tchau Se inscreva no canal.